Sr. Presidente, confesso que estou meio assustado nessa sessão. Para mim é mais uma experiência. Estamos recebendo mensagens, só menos de um pouco, que estão assistindo e eu tenho vergonha. Com 72 anos, nunca passei por essa situação. 72 anos. Posso ser pai de muitos, vô ou bisavô de muitos aqui dentro. Quem sou eu para julgar? A colega Estela. Sou um líder comunitário também, sei do trabalho que passamos. Estela, Xuxa, José D'Ambrosa, Renato de Oliveira e eu. Me incluo entre os cinco comunitaristas nessa casa. Eu acho que os jovens devem falar mais, não só por redes sociais. As redes sociais nos prejudicam. Eu fui assaltado, levei três tiros. Eu perdoei essa pessoa. Tenho duas balas no meu corpo. Levei três tiros, repito, claro que é uma coisa particular, mais íntima. Mas perdoe essa pessoa que me atirou três vezes. O meu voto vai ser não. Obrigado. 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 Obrigado.